Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar E nenhuma fase dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo